Obrigado a todos, beijo e até amanhã. Tchau. E aí, o que é que fala, e sabe o que ele diz. Você é o presidente do projeto, um projeto completamente delirante. Lembrem-se, eles fizeram chorar de grandes momentos de emoção que passamos juntos. Mas nós somos parentes, como o leitura da gássica. E aí, o que é capaz de separar as pessoas a tempo, e de seguro capaz de fazer motivos de risada. Mica greve odia a SNCM, sujeção de navegação, os cursos... Parou-me, Gustavo. Oh, parou, scusar. Não há de gréve hoje à la SNCM. Os usuários inquiets demandem des medidas governamentais para dar fim a esse estado de fato. Eu sou nido há alguns anos, à minuit, entre uma paia de roupas e um pot de brilhantina. De duas primeiras, eu tenho esse sentido de análise política que me caracteriza. E, por último, eu obtenho esse look caractéristico, télégénico, único, que explica que sem traque e sem tique, mas com tacto... Hum... As candidaturas e não candidaturas para as eleições presidenciais se succedem. Há também um esportivo, homem de brilhantina, que colabora o cabo da roupas e a roupas, e você sabe por quê? Há um esportivo que dá uso tempo. Há um esportivo que a sua escola de rugby em corte, que dá o seu sustento à squadra de handball. Há um esportivo que a rádio que ajusta a Ligiana, há um milite de língua-corsa. Há um esportivo que a televisão, que é um esportivo, e um é jovem. Há um esportivo que a gente faz o seu sustento à corsa. Há um esportivo que a gente faz muita ria. Há um esportivo que a gente pede de ajuda, mas sempre pronto para apoiar a sanitaria risada. Há um esportivo que a gente pede de espírito e da usurrugia de castellaria de mercurio. Há um esportivo que a gente pede sempre a lado, porque nós somos sempre mais nós mesmos de frente à incapedida e à vida.